Fala pessoal, beleza? Norte por cá Só na manha Olha aí como a gente tá Essa escavação aí, ó Olha aí as máquinas botando pressão Só a escane atrasada Olha aí, ó Tira um bocado já de material Beleza? Aqui, ó Vai ser um aterro Igual a esse aí Entendeu? Então por isso a gente está tirando Toda Toda esse material daqui Entendeu? Vai tirar esse Aí vai tirar esse Eu acho que vai tirar esse ainda, entendeu? Vou tirar a máquina aqui Tem um engenheiro que acabou de passar aqui Ele falou que é pra me tirar daqui Aí vou tirando, vou tirando, vou tirando Aí quando chegar lá Vou tirando pra lá, subindo Entendeu? Rapaz, olha só Como a gente tá no aterro sanitário Olha o tanto de urubuzada Que tem aí, mano Olha aí, ó E aqui estão tudo sentado aí Olha só Presta atenção Esse aqui é o aterro sanitário, né? Consegue pegar aí, ó? Aterro sanitário de Boa Vista, Roraima Colusão ali batendo as paredes Entendeu? Aqui ainda vai vir Uma manta Aqui em cima Uma manta aqui em cima Aí jogar mais 50 centímetros de barro Entendeu? Bater Pra depois Começar a jogar os lixos em cima Entendeu? Pra depois aterrar Vai jogando Vai aterrando Entendeu? Esse material que tá aqui já, ó É o material que vai pegar Aqui em cima No solo aí Entendeu? Depois da manta Mas isso aí é muito bom Ainda não é puxê, né? Mas é É isso aí, meu patrão Eu vou Tô trabalhando E assim que tiver um tempinho Como agora Como as caçamãs estão Demorando a chegar Eu vou filmando pra vocês Beleza? É só se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Entendeu? Divulga Mostra pro amigo Ou amiga Entendeu? Dê essa força pra nós aí Beleza? Tranquilo É nóis Falou